A promoção de saúde, a qual consiste na criação de condições favoráveis para o ser humano, possa resistir ao ataque das doenças e que se relaciona com a qualidade de vida das populações de acordo com os níveis de prevenção do livre-clark, que é considerada. E aí, livre-clark, lembrem-se, gente, o pessoal tem muita dúvida nisso, né? Como que eu sei se é livre-clark e chave? Chave são três. Aí vai falar primário, secundário, terciário. Quando fala primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, não é chave, são cinco, tá? Então, quando fala da palavra primário, secundário, terciário, aí houve uma simplificação do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, esse é livre-clark, que envolvem cinco. E aí, quando fala-se de promoção de saúde geral, geral, de forma geral, criação de condições favoráveis para que o ser humano possa resistir ao ataque de doenças, antes da doença, o paciente não tem doença. É um período pré-doença, período pré-patogênese, e que se relaciona com qualidade de vida das populações, de acordo com o nível de prevenção do livre-clark, a alternativa correta é a alternativa A, primeiro nível. vídeo. E aí